1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Salve, salve Satisfação, ô meu menino Quem me recebe aqui já é o nono sabino Cê sabe, eu vou chegando e faço meu papel Como eu disse das antigas, também tem aqui o Léo Então, no freestyle eu insisto É mó satisfação poder colar e vir rimar na mocidade pra Cristo E nisso eu acredito Cê sabe, né meu mano? O rap, ele com certeza é lindo Sistema educacional, eu concilio Ainda mais se for com o meu mano Marcílio Cê sabe, um projeto de superação Que faz os menores ver a alma e sentir no coração Aquilo que é bom e também é capaz Agora eu vou andando e sigo em sinal de paz Também a Débora, a lei que vigora Cê sabe, né meu mano? Vamo, não pode parar das artes cênicas Essa parada é linda Então toda cultura e arte nesse talento seja bem-vinda Meu mano sabino, só trabalhando aqui no PC E no freestyle eu já vou desenvolver Não sou PT e nem PS do B Eu sou de Jesus Cristo e amo fazer um bom RAP É isso que eu penso, eu chego aqui nessas batidas Minha linda Aline com a escola da vida Escola da vida vai aprendendo Já desenvolvendo em cada passo aqui na rima Eu vou escrevendo Essa é a minha vida Eu exerço o papel Mas agora fica sério Eu vou falar com a chefe Raquel Tudo bem? Então com licença Cê tá vendo meu mano? Pra chegar a gente tem que ter presença Que elabora junto a eles toda a união E faz o RAP vir emanar do meu coração Também minha amiga Mexendo no notebook Cê sabe pra fazer rima Eu não preciso de truque Isso aqui não é look E nunca vai ser O verdadeiro freestyle Que emana e vem dizer Toda a verdade Aqui na mocidade Essa realidade Vou com veracidade Então podia ser Sensei ou bonsai Filmaria as pantufas Que o Sabino roubou do pai Isso aí não pode Mas ele já que fez O meu nome já tá marcado Meu nome é Alves Manter a lucidez nessa lida Cê sabe meu mano Não posso mandar nenhuma rima repetida Então vai observando já os projetos E cada rima que eu monto Tem um trajeto De comunicação Estudantes em ação E mobilização de recursos Sem vacilação Tem treinamento e superação E como eu disse isso Vai manter toda a união Pra aqueles que tão perdidos Encontrar a luz Seja mesmo pelo sangue Do nosso amado Jesus É isso que eu penso A rima eu não dispenso Cê sabe né meu mano Que esse é o meu senso Já me sentindo em casa Aqui nesse local Isso é o rap verdadeiro Eu faço na instrumental Também palhaça ria Meu mano quem diria É o rap verdadeiro Até parece uma magia Magia e energia Entende a sinergia Eu faço isso no cotidiano No dia a dia Então Aqui pra não me ter esparro Não posso deixar de mandar Um salve pro Mano Navarro Que já tá me filmando E andando de costas Essa é a rima verdadeira Eu vim fazer as propostas Salve salve Esse é o MPC E lá da núcleo da fé Eu sei que também tem o LPC Que é louco por Cristo Ou louco por Jesus Tanto faz meu mano A rima boa seduz Satisfação com lá Aqui no Conique Sabe que o rap verdadeiro É o rimo no beat Isso mesmo Então já estamos juntos Família Espalhando o bem Por toda essa Brasília Então já estamos juntos